Como é que é? Você vai deixar de sair comigo por causa que eu sou meio perdido? Mas qual que é o problema de uma criatura não ter senso de direção? A gente não nasce com bússola, sabia? Se nascesse também, a minha estava quebrada. Pô, eu moro naqueles condomínios do BNH e eu me perco, aqueles prédinhos todos iguais. Como é que é? Estacionamento? Bom, estacionamento é clássico. Parece que aquelas coisas foram construídas pra gente se perder. Tá, eu sei que da última vez que eu perdi o carro eu demorei duas horas pra encontrar. Eu tava lá, lembra? Tá, eu também sei que das últimas cinco vezes que a gente saiu eu errei a sua rua. Mas, poxa, Carol. Qual que é o problema? É Mari, né? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.